Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Eu já peço a vocês, quem não for inscrito, que se inscreva Deixe seu like, deixe seu comentário Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, pessoal Hoje a gente está voltando aqui com mais um episódio da nossa série O Recomeço, tá? Quem acompanhou o último episódio aí viu que a gente estava com essa carreta nossa carregada Descalcar, né? A gente chegou à noite aí E bora lá descarregar ela na roça? Vamos lá, porque a gente tem que comprar umas máquinas aí Então vamos descarregar ela E vamos dar continuidade aí na compra das máquinas, tá ok? A gente precisa fazer cobertura, correção de solo Então vamos lá, vamos que vamos para a gente conseguir comprar as máquinas, ok? Vamos dar partida nesse motor Bora fazer um ar aqui Pessoal que está chegando aí, peço a vocês aí que compartilhem nosso vídeo aí Dá aquela força no meu canal lá no Twitter se vocês puderem, né? Claro E... É isso aí Vamos que vamos Vou colocar nosso bruto aqui para ir subsolando, ó Ele precisa entregar esse aqui subsolado para a gente, ó Eu estou fazendo a rota dele aqui Enquanto ele está trabalhando uma parte A gente vai trabalhar da outra, ok? Leva essa carreta lá Vamos que vamos Vamos que vamos Subir ali para a gente já descarregar ela Não sei se eu jogo esse calcário aqui, pessoal Acho que eu vou jogar esse calcário aqui em cima Eu vou jogar ele aqui, ó Fica mais fácil Para a gente abastecer Vai ficar mais fácil a gente abastecer Eu acho que eu vou jogar esse calcário por aqui Começar a descarregar Aê, garoto Espera um pouquinho, hein, meu amigo Tem que trombar na nossa carreta mesmo Não é que é outro jeito, não Espera eu descarregar aqui, rapaz Ele é insistente ainda, olha Ó Espera aí um pouquinho, hein, rapaz Você amassar minha carreta, você vai pagar Isso aqui, cara Vai tomar a carreta, quer ver? Coisinha ignorante Ó Espera ela baixar Oi 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 Levanta os minho ocorra a Pessoal, vai deixando aí nos comentários aí o que vocês estão achando da nossa série, beleza? Vai deixando aí pra me saber o que vocês estão achando Porque é muito importante o conhecimento do nosso canal Se vocês puderem compartilhar, tamo junto hein Pessoal nessa carreta por aqui Deixa eu ver se vai Deixa eu ver Deixa eu ver Só não vai ser aqui Viu Aí Pronto Por enquanto pessoal, vamos Dar uma olhada Ele abriu o talhão assim Vai falhar nas coisas Olha A subsolação que ele tá fazendo Tá falhando as coisas Olha lá Mas tá bom Bora dar uma acelerada aqui do processo de subsolação pessoal Lembrando que o rometão vai tá subsolando aí A gente vai precisar de comprar mais um trator Tá comprando mais um trator A gente vai precisar de comprar mais um trator Tá, se eu agrediou de morrar acima, aí na hora que vai pular o terraço, falha. Terra bonita, viu? Gostei dessa terra, estudo dessa terra. Nós somos heróis até a noite. Nós somos heróis até a noite. Aí, ó. Já, já ele vai rompendo aqui. Aí, ó. Pessoal, a gente vai plantar soja aqui, eu acho, viu? Vai ficar top. Plantar soja aqui, fica bom demais. A gente comprou fazenda recente, o ex-dono também tocava lavoura, né? Então, eu vou dar uma piada aí no que ele foi que passou pra gente. É isso aí. Quem puder compartilhar o nosso vídeo, tamo junto. Pessoal, mas é isso aí. Tá? A gente já descarregou o nosso calcário. É... A gente precisa tá comprando algumas máquinas aí. Ok? Mas vamos que vamos. É... Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Né? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui!